Mãozinha pra cima pra ficar bonitinho Filho, você foi tirar retrato Ainda no começo da semana Você não veio e me mostra fotografia E nem veio para devolver a grana Ô pai, que no lugar do meu retrato Apareceu, põe uma toceira de cana Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu te choro até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando verde Filho, você tava namorando No escuro com a moça na janela Chegou em casa todo machucado Cada quebrado com um chute na canela Ô pai, quando eu pensei que era moça Quando ela enceia era o bigode do pai dela Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu tô cheirando até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando o piano Filho, essa sua bebeteina Tá me causando grande espanto Pensei que você era um cantor Pra ter fama, sucesso em todo canto Ô pai, quero seu chão de mantequinha Pra beber todas que o povo dá pro santo Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu tô cheirando até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando o dente Filho, essa sua bebeteina Vai te trazer um triste fim Você vê muitas mulheres bonitas Ninguém te quer pro que você bebe assim Ô pai, o senhor tem muita força Então ajuda a desmaiar uma pra mim Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu tô cheirando até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando o dente Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu tô cheirando até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando o dente Filho, você tá bebendo pina Eu não, pai, eu tô cheirando até aguardente Filho, porque você não deixou disso Pra que, pai? Eu tô enchechando o dente Filho, você tá bebendo pina